Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Bora, professor de Física. Muito prazer, você me conhece. Galera, vamos começar a gravar a gravitação. Gravitação, fazer um pacote de gravitação, tá bom? Vou discutir com vocês em detalhes as leis de Kepler, a lei da gravitação universal de Newton. Eu vou discutir com vocês o movimento de satélites em torno da Terra, entender com bastante cuidado as fases da Lua, tudo isso nesse pacote de gravitação, tá? O quanto você tem que jogar um objeto, com que velocidade você tem que jogar um objeto para que ele saia da Terra e não volte mais, chamado velocidade de escape, tudo isso dentro desse pacote bonito, lindo, chamado de gravitação. Gente, essa é a aula número 1, tá? Mas, galera, não dá, não dá. É impossível a gente começar a falar de gravitação sem fazer pelo menos um breve histórico. É o que eu vou fazer com vocês, tá legal? Essa aula número 1 é um breve histórico sobre a astronomia. Eu vou falar para você, tá? Um pouco sobre as primeiras observações, como os homens pensavam. Vamos falar da astronomia da Mesopotâmia, citar um pouco a astronomia chinesa e egípcia, fazer um estudo detalhado, bacaninha, sobre a astronomia grega, que é um capítulo muito especial do desenvolvimento da astronomia, tá bom? Muito bem, galera. Então, o que acontece? Ó, a astronomia é a mais antiga das ciências, galera. Mais antiga das ciências. O homem primitivo, ele observava o mundo à sua volta, tentando compreendê-lo. Existem registros arqueológicos que nos indicam que observações astronômicas já eram feitas pelo homem pré-histórico, tá? Registros em cavernas e tal, pelo homem pré-histórico. É claro que naquele momento, galera, as observações que eles faziam, e os planetas, as estrelas, eles atribuíam tudo isso como símbolos de divindades, ou como os próprios deuses, né? Eles atribuíam tudo aquilo como os próprios deuses. Mas desde muito tempo, ele percebeu, galera, desde muito tempo, o homem percebeu que com o estudo dos céus, com o entendimento básico do céu, ele conseguia se organizar em viagens, ele conseguia dividir o tempo ao longo de um dia, com o nascer do sol e o pôr do sol, ele conseguia dividir o tempo ao longo de um ano, tá bom? Isso tudo. Ó, os registros mais antigos que se tem de observações mais cuidadosas e detalhadas, com a diferenciação entre estrelas e planetas, datam de cerca de 3 mil anos antes de Cristo, tá bom? Pelos chineses, pelos assírios, pelos babilônios e pelos egípcios, tá? Naquele momento, eles começaram a desenvolver essa astronomia, essa astronomia, para o desenvolvimento, galera, de calendários, né? Por que o desenvolvimento de calendários? Porque para eles, naquela época, era muito importante entender os ciclos das chuvas, tá? Eles precisavam entender as estações do ano para, conseguindo prever épocas de chuva, conseguir se organizar e fazer os plantios na época certa, fazer a colheita na época certa, tá? Galera, é importante destacar, bastante importante destacar que, naquela época, esse estudo de astronomia, né? O estudo do céu e a astrologia estava muito vinculada, como eu disse há pouco, tá? Por que isso acontecia? Olha só como eles pensavam. Gente, as divindades, os deuses, que criaram tudo isso, que faziam o movimento de todas essas coisas, por ter o poder de organizar o movimento dos astros, por ter o poder de organizar periodicamente as épocas das chuvas, que possibilitava a eles fazer o plantio e a colheita na época certa, por ter esse poder, era natural uma extensão desse poder para a vida das pessoas. Ou seja, se a divindade tinha o poder de organizar tudo isso, essa divindade também tinha o poder de impor condições para a vida das pessoas, tá? Então, galera, essas primeiras observações, aí nós temos um passo importante no estudo e entendimento da astronomia, galera, que foi o desenvolvimento da astronomia na Mesopotâmia. Mesopotâmia, como você estuda em História, Mesopotâmia, essa região que atualmente é o Iraque, né? É uma região Mesopotâmia, região entre rios, Rio Tigre e Eufrates, tá? Na região atual Iraque. O que aconteceu de importante lá naquele momento? Galera, na Mesopotâmia, os povos, vários povos da Mesopotâmia, né? Os sumérios, em especial, eles introduziram a matemática ao estudo da astronomia. Isso foi um grande marco, tá? Um marco importante do desenvolvimento dessa ciência, astronomia, foi a introdução da matemática. É atribuído a eles, tá? A criação das constelações. Das constelações. Eles viam grupos de estrelas, grupos de estrelas observadas no céu, e esses grupos de estrelas, eles criaram constelações, que é o conhecido zodíaco, não é? Que é muito usado também ainda hoje, em astrologia, é muito usado ainda hoje, para a designação de signos, né? As constelações, a designação de signos, tá? O zodíaco, galera, o zodíaco é uma palavra que significa círculo de animais, tá? É um círculo de animais. Essa é a ideia. Bom, vamos passar então pela astronomia chinesa, e vamos passar pela astronomia dos egípcios, para a gente continuar e desenvolver com bastante cuidado o nosso estudo da astronomia grega. Gente, a astronomia chinesa, assim como a astronomia da Mesopotâmia, era muito religiosa e astrológica, tá? Muito religiosa e astrológica. Lá na China, nesse período, eles já dividiam o ano em 365 dias, e eles já conseguiam prever com bastante cuidado, eles faziam já a previsão de eclipse, tá? Ah, tem um ponto aqui que tem que ser destacado, um ponto triste da história que tem que ser destacado, que é o seguinte, muito, galera, muito da informação dos estudos dos gregos, dos chineses antigos, perdão, dos chineses antigos, foi perdida, por quê? Porque no ano de 213 a.C., por ordem do imperador, olha só, no ano 213 a.C., por ordem do imperador, todos os livros do Império eram para ser queimados, tá? Foi a grande queima de livros da história, a primeira grande queima de livros da história foi em 213 a.C., no Império Chinês, mandou queimar tudo. E todos os pensadores da época, galera, todos os estudiosos, os pensadores da época, que se opunham a isso, que se opuseram a isso, que horror, né, de queimar tudo, eles eram enterrados vivos, tá? Galera, muito bem, vamos lá. Astronomia entre os egípcios. Astronomia entre os egípcios é o seguinte, a astronomia entre os egípcios foi um pouco pobre, digamos. Por quê? Porque os egípcios, eles eram essencialmente agricultores. No entanto, teve um papel importante da astronomia egípcia, por quê? Todo esse conhecimento, né, dos babilônios, aqui dessa região, que foi levada para o ocidente, foi graças aos egípcios, tá bom? Os egípcios fizeram essa ponte, né, dessa região da Mesopotâmia, o Egito, até o ocidente, tá? Até os gregos, tá bom? Eles tinham um grande conhecimento associado à agricultura, porque como vocês estudam história, eles tinham que saber com bastante cuidado, a civilização toda se desenvolveu as cheias do Nilo, né, o recuo do Nilo, as plantações, as colhetes e tudo mais, tá bom? Muito bem, galera, aí nós entramos na astronomia grega. Gente, astronomia grega, ó, o apogeu, o ápice das ciências da antiguidade, ocorreu na Grécia, entre os anos, mais ou menos, entre os anos 600 a.C. e 400 d.C. Pra vocês terem uma ideia, eles chegaram a níveis tão avançados de estudo e desenvolvimento da ciência, ciência de maneira geral, não apenas astronomia, que esses níveis, galera, só foram superados no final do século XV, começo do século XVI, galera, olha isso, né, atravessou toda a Idade Média, esse entendimento, influenciou fortemente muita coisa na Idade Média, tá bom? Muito bem, então eles já tinham conceitos, galera, eles desenvolveram na época, nessa época eles desenvolveram conceitos da, de uma esfera de cristal, em que os astros ficavam incrustados nessa esfera de cristal, e a Terra era o centro dessa esfera, tá? Foi nessa época que tudo surgiu. Mas eu estou só citando, porque agora eu vou falar pra você em detalhes da astronomia grega, eu vou citar os vários pensadores, a contribuição que esses pensadores deram pra nós, eu vou discutir com vocês, até o modelo de Cláudios Ptolomeu, que é do século II d.C., tá bom? Aí depois tem todo o período da Idade Média, aí eu vou comentar com vocês sobre o período, os trabalhos de Nicolau Copérnico, Galileu, Nicolau Copérnico, e Johannes Kepler, tá? E aí é o marco que a gente termina a aula de hoje, porque quando eu falar de Kepler, eu vou começar a discutir as leis de Kepler, aí vai ser a aula 2, as leis de Kepler, e assim pra gente, tá bom? Então, ó, vou apagar a luz, ó. Então eu vou fazer alguns apontamentos aqui pra você, dos astrônomos da Grécia Antiga, tá? Eu vou fazer em detalhes, desde Thales de Mileto, tá? Até Cláudios Ptolomeu no século II d.C. Então vamos lá. Thales. O que que Thales fez, galera? O Thales viveu aproximadamente 624, 546 a.C. Existem algumas dúvidas com relação a essas datas, como vocês sabem, antigo, histórico. Ele introduziu na Grécia, galera, a astronomia que veio dos Babilônios através dos egípcios, entendeu? Então ele introduziu na Grécia os fundamentos da astronomia trazida do Egito, tá? Que serviu de ponte do conhecimento desde os Babilônios. Muito bem. Eles conheciam a curvatura da Terra já naquela época. Tem gente que acha que por muito tempo as pessoas achavam, os pensadores achavam que a Terra era quadrada. Tem gente que estuda em História as grandes navegações e vê em relatos, né? O medo dos marinheiros que a Terra, uma hora, ia acabar e ia cair. Gente, entre os pensadores, o fato da Terra ser curva e ser esférica, né? Ser curva no primeiro momento e eventualmente ser esférica, como foi proposto depois, é algo muito, muito, muito antigo, tá bom? Muito antigo. Vou falar mais sobre isso logo, logo. Muito bem. Continuando aqui, ó. Então, conheci a curvatura da Terra. Ah! Não sei se você sabe, eles conheciam a curvatura assim, ó. Eles estavam na praia, aí tinha um barco, um navio, que ia embora. E eles ficavam observando esse navio indo embora. Eles viam que quando o navio estava indo embora, sumindo, primeiro começava a desaparecer a base do navio e, por último, a ponta do mastro. Então, ele estava indo, começava a desaparecer a base e, por último, a ponta do mastro de um navio muito grande que estava indo embora lá longe. E isso é um indício de que a Terra era curva, pelo menos, né? Nessa época, ele já entendia isso. Entendeu? Interessante, né? Muito bem. Sabia que a Lua era iluminada pelo Sol, aquele brilho da Lua era oriunda da luz que vinha do Sol. Não entendia muito bem as fases da Lua, que foi explicado depois aqui, mas já entendia que era iluminada pelo Sol. Tá? E chegou a prever um eclipse em 584 a.C. Muito bem. Na sequência, Pitágoras, tá? De 572 a 497 a.C. O que aconteceu? Aí Pitágoras já defendia a esfericidade da Terra, tá bom? Já defendia a esfericidade da Terra, da Lua e de todos os corpos celestes. Tá bom? Pitágoras. E ele foi o primeiro, interessante, ele foi o primeiro, galera, a chamar o céu de cosmos. O que significa cosmos? Cosmos significa uma harmonia universal, tá? Cosmos significa que, o termo cosmos significa que o universo ele é regido por determinadas leis muito bem precisas, tá? Essa é a ideia de cosmos, tá? Tá bom? O universo ordenado por leis bem regulares. Essa é a ideia. Tá bom? Bom, depois disso, Aristóteles. Aristóteles tem um peso muito grande na ciência, a partir desse momento, não apenas na astronomia, né? Ele foi desenvolvido uma nova física nesse momento da história aqui. Aristóteles teve um papel muito importante, tá? Aristóteles foi discípulo de Platão, tá? Do filósofo grego, né? Platão. Aristóteles de Tagira, de 384 a 322 a.C. Então, ele defendeu, né, com mais vigor a esfericidade dos astros. Ele explicou as fases da lua, ele explicou o porquê das fases da lua, né? Ele explicou que a lua, ela tem sempre uma face iluminada. Acontece que você pode ver ou não essa face iluminada. Se você vê essa face totalmente iluminada, você está vendo a cheia, mas pode acontecer da posição da lua que você não consiga ver essa face toda iluminada, tá bom? Isso não estava muito claro nesse momento e Aristóteles defendeu isso daí. Olha que interessante, uma afirmação de Aristóteles. O universo é infinito e esférico, ou não terá centro e não pode se mover. Lembra da história que eu falei agora há pouco para você da esfera celeste de cristal que surgiu nessa época? Então, para eles, o elemento mais pesado, para Aristóteles, o elemento mais pesado, a Terra, tinha que ocupar o centro dessa esfera, que tinha que ser finita, esférica finita, para que ele pudesse, essa esfera, girar em torno da Terra que estava ali no centro. Entendeu a ideia? Essa é a ideia aqui. Tá legal? Tudo bem? Galera, então, vou apagar essa lousa aqui, vou passando o quadro a quadro para você detalhado, para a gente organizar o nosso pensamento para fazer com mais cuidado depois o objetivo final, entender com bastante detalhes a astronomia de Ptolomeu. Ah, mas antes, galera, por favor, meu, não esquece de dar um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe os meus vídeos, favorice os meus vídeos. Se você não for inscrito ainda, por favor, isso dá uma ajuda muito grande para quem produz vídeos, tá bom? Quero fazer essas aulas com bastante cuidado para você, dá uma força para você, por favor, dê ao Projeto Boaro a força que você puder dar, tá bom? Então, vou apagar esse quadro aqui para fazer outro, tá bom? Vamos lá, ó. Muito bem, galera, então, continuando o nosso entendimento da astronomia da Grécia Antiga, um personagem muito importante que muitos de vocês não conheciam, vai conhecer agora, é chamado de Aristarco de Samos. Gente, o nome aqui na frente refere-se à cidade de origem, das cidades-estados gregas, tá bom? Aristarco de Samos, 310 a 230 antes de Cristo. Galera, isso aqui, o Aristarco, ele veio, então, um pouquinho depois de Aristóteles, tá? Então, ele viveu boa parte na cidade de Alexandria, ele trabalhava na biblioteca de Alexandria, tá? Também era conhecido como Museu na Biblioteca de Alexandria. Olha que interessante, nós temos um relato, porque muitos que se conhecem dos pensadores da época eram por outros pensadores que esses livros muitos perderam, né? Muito do trabalho da obra desses caras se perdeu. Então, nós temos aqui, ó, nós temos um relato de Arquimedes, também pensador grego, que nos diz, Aristarco publicou um livro dizendo que o universo é muitas vezes maior que se afirma. As estrelas fixas e o Sol se mantém imóveis e a Terra gira em torno do Sol em círculos. Olha isso, cara! Olha isso! Então, Aristarco, já nessa época, já nessa época, já afirmava, então aqui nos dava um sistema, na verdade, heliocêntrico, né? Um sistema geocêntrico, aquele em que a Terra é o centro, né? Do universo, que gira tudo em volta. Aqui, então, apareceu de maneira mais consistente um sistema heliocêntrico, heliocêntrico, hélio de Sol, então o Sol ocupando o centro do universo, tá bom? Bom, mas para justificar isso aqui, galera, ele tinha que explicar algumas coisas. Porque, veja só, se o Sol é o centro do universo e não a Terra, então a Terra, quando gira em torno do Sol, você teria uma diferença de ponto de vista de observação de algumas estrelas. Essa diferença de observação dependendo de onde está a pessoa que está olhando é chamada de paralaxe. Então, meu querido, minha querida, se você nunca ouviu falar de paralaxe, eu vou apresentar aqui para você o que é paralaxe. Paralaxe é uma coisa muito simples. Paralaxe, galera, então imagine que eu tenho aqui o Sol, né? Um exemplo do modelo astronômico que nós temos moderno. O Sol aqui, e um planeta, a Terra, por exemplo, girando aqui. Galera, nós temos as estrelas que estão muito distantes, certo? Mas nós sabemos que algumas estão muito distantes e as outras estão muito, 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 muito distantes, certo? Então, veja só, essa que eu fiz em vermelhinha está bem mais próxima de nós e o que você tem aqui em preto está bem mais ao fundo. Então, olha só, quando você está girando aqui, a Terra está girando no Sol, um observador aqui nesse ponto 1, ele, ao olhar para a estrela que eu marquei em vermelhinho só para destacar, ao olhar para essa estrela, ele vai estar vendo essa estrela seguida dessas outras aqui, certo? Seguidas assim, próximas. Então, olha que interessante. Para o observador número 1, essa estrelinha que eu marquei vai estar onde, galera? Vai estar onde? essa estrelinha que eu marquei vai estar aproximadamente entre as outras duas estrelas. Então, para o observador número 1, quando ele olha para aquela estrela, ele está vendo uma coisa assim, Então, esse desenho que ele está vendo no céu. Já, quando o planeta está aqui no ponto 2, para o observador no ponto 2, olha só, o que ele vai estar vendo? Quando ele olhar de lá para cá, ele vai estar vendo, na verdade, essa estrelinha que eu marquei aqui em vermelho nesse espaço maior aqui. Então, veja só, perceba que há uma mudança daqui para lá, daqui para lá, dependendo do observador. Um outro exemplo para você entender o que é essa para lá, que é esse outro exemplo, é você olhar, você estica o seu dedo assim, por exemplo, e aí você fecha um dos olhos, fecha o seu olho esquerdo, mantém o seu olho direito aberto, você está vendo um certo ponto. Se você conseguir fechar o seu olho direito e abrir o seu olho esquerdo, você vai ver que o seu dedão dá um salto, ele dá um salto naquela imagem de fundo, aquela imagem de fundo que eu estou vendo aqui, fora da escola, tem uns prédios ali, então eu estou olhando lá no fundo. Então, se eu faço assim, se eu pisco, se eu troco o olho que eu estou vendo, a imagem do meu dedo muda a posição em relação ao fundo, isso chama paralaxe, tá bom? Isso chama paralaxe. O que aconteceu? Uma das razões que as ideias de Aristarco, elas foram fortemente, elas foram imensamente rejeitadas na época, uma das razões foi que eles não conseguiam ver com os instrumentos da época, eles não conseguiam ver essas paralaxes dessas estrelas. Então, eles imaginavam que as estrelas estavam, as estrelas mais distantes estavam todas em um certo fundo, as estrelas fixas que eles chamam, estavam em um certo fundo, eles não conseguiam ver a paralaxe dessas outras estrelas. Tá bom? uma outra razão que foi fortemente rejeitado, gente, por quê? Essa nova física que foi desenvolvida por Aristóteles, um pouquinho antes do nascimento de Aristarco, ela dizia que o elemento mais pesado, o elemento mais pesado, o elemento terra, lembra os quatro elementos que eles usavam? Terra, ar, fogo, água, o elemento mais pesado que era a terra, devia ocupar o centro. Então, esse argumento era muito seguido na época. Aristóteles teve um peso muito grande no pensamento, desenvolvimento da ciência a partir daquele momento. Tá bom? E por fim, galera, tem mais um outro argumento também que rejeitaram essa ideia dele, que era o argumento religioso, né gente? Isso já desde aquela época, tá? O argumento religioso de que o ser humano, o entendimento religioso de que o ser humano devia ter como morada o centro do universo. Não é? O ser humano devia ter como morada o centro do universo por ser a principal obra de criação, tá? Esse pensamento não é só da igreja medieval, não, tá? Isso vem desde dessa época aí. Tá legal? Tudo bem? Muito bem? Então, galera, então, entendido o Paralaxe, entendido Aristar, que eu tô fazendo tudo em detalhes, como você pode perceber, né? Não me preocupo muito com o seu aprendizado. Então, eu vou apagar isso aqui e vou continuar discutindo alguns outros pensadores importantes da Grécia Antiga, tá bom? Vamos lá, ó. Muito bem, galera, então, ó, agora eu vou falar pra vocês de um outro personagem da história da astronomia da Grécia Antiga, extremamente importante, interessante, que foi o trabalho, né? Que é o Eratóstenes, tá? Eratóstenes, ele é famoso porque ele foi o primeiro a calcular o diâmetro da Terra, tá bom? As informações sobre ele. Talvez ele tenha sido o primeiro a usar o globo pra representar a Terra, tá? Ele fez várias cartas geográficas e fez um tratado sobre a posição das estrelas, tá? É bastante detalhado também, mas não adianta, não adianta. O que ficou, ficou pra história como o cara que mediu o diâmetro da Terra. O primeiro a fazer o diâmetro, o cálculo do diâmetro da Terra. Como é que ele fez? Você provavelmente deve ter visto isso em algum lugar, se não, tá aqui pra você. Galera, é o seguinte, ele notou que no primeiro dia do verão, no primeiro dia do verão, numa cidade chamada Siena, no Egito, antigamente chamava Siena, tá? Hoje é outro nome. Deixa eu ver pra você aqui, ó. Chama Aswa, A-S-W-A com T-U-N, Aswa, tá? Mas era conhecida como Siena no Egito. No primeiro dia do verão, o sol iluminava o fundo do poço, certinho. Mas lá em Alexandria, onde ele vivia, não, no primeiro dia de verão isso não acontecia. Aí ele falou, caramba, e aí ele falou assim, ah, então vamos fazer as medidas. Eles já sabiam, tá? Eles sabiam que a distância entre a Alexandria e Siena era de 5 mil estádios. Esse estádio era uma medida antiga, grega, tá? 5 mil estádios. Se não me engano, 100 estádios era o que um camelo conseguia se deslocar por dia, se não me engano, tá? Em torno de 16 quilômetros, tá? Então, 5 mil estádios era a diferença de distância, tá? Era a distância, perdão, era a diferença, né? Entre Siena, vou representar pela letra C aqui, ó, Siena, e aqui em cima, Alexandria. Tá? Então, esse delta S de 5 mil estádios é entre Alexandria e Siena. Mas, como os raios do Sol chegam paralelos à Terra, galera, ele pensou assim, bom, ó, aqui é para o fundo do poço. Gente, aqui no meu desenho está simplificado, claro, né? Parece que Siena está bem na linha do Equador, mas não é assim não, né? Ó, ela estaria mais assim, né? Mais voltada para o norte, claro, não é? Tá bom? Aqui é só uma simplificação. Então, é assim, ó, o raio solar incide aqui no fundo do poço em Siena, só que lá em Alexandria, se você fica uma estaca, ele percebe que forma um ângulo de 7 graus. Então, há uma diferença de 7 graus. Ó, então, o raio de luz que vem do Sol, tum, bate aqui, ele ficou uma estaca, isso aqui representa uma estaca, tá bom? E aí, ele notou que esse ângulo aqui, ó, ó, esse ângulo aqui, ó, da projeção da estaca para cima e do raio incidente do Sol, ele emitiu isso com bastante facilidade, isso deu 7 graus, tá bom? 7 graus. Bom, aí o que ele fez? Aí ele projetou, galera, ó, prolongou a estaca até o centro da Terra, prolongou, ó, esse raio até o centro da Terra, eles têm um centro comum, aqui o centro da Terra, esse ângulo aqui, galera, ele está aqui, não é? Esse ângulo aqui, ó, ele está aqui, então ele pensou assim, bom, se isso é 7 graus, ele sabe que a volta completa é 360 graus, já usada há muito tempo, naquela época, e ele sabe que aquilo é 7 graus, ele sabe então que 7 graus é aproximadamente 1 sobre 50 de 360, né gente? 360 por 50 é praticamente 36 por 5, que é praticamente 7, 7 vezes 5 é 35, é um pouquinho maior, não é? Ah, então, olha só, ele sabia que o ângulo de 7 graus equivalia a 1 sobre 50 de 360, beleza? Mas olha só, ele pegou essa medida e viu que essa medida valia 5 mil estádios, tá? 5 mil estádios, que era uma referência de medida lá, o que ele percebeu? pô, então peraí, se esse ângulo aqui vale 7, que é 1 sobre 50 de 360, então essa medida aqui vale 1 sobre 50 do total, entendeu o raciocínio dele? Tranquilo, ó, se isso aqui vale 5 mil, isso aqui é o total, se esse ângulo aqui é 7, e esse ângulo aqui é o total, que é 360, o cara fez uma regrinha, já descobriu, tá? Então o ΔS, que é isso aqui, tá, ó, ΔS é isso aqui, de Siena a Alexandria, ó, eu vou tirar esse C aqui, de cidade, e vou colocar S de Siena, só para não misturar com o C do centro da Terra, tá bom? Beleza. Então, ó, então ΔS, esse ΔS aqui, que vale 5 mil estádios, 1 sobre 50 do total, e aí ele fez o cálculo, e com isso ele viu, claro, que vai ser 50 vezes esse valor, né gente? 50 vezes esse valor. E aí, como é que você acha o diâmetro da Terra numa situação como essa? Como é que você acha o diâmetro da Terra? Galera, isso aqui já era domínio deles de muito tempo, tá? Toda circunferência, se você pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo seu diâmetro, dá o π, não é? Se ele pega o comprimento total da circunferência e dividido pelo diâmetro, dá o π. Total circunferência do diâmetro do π. Fez esse cálculo, deu 40 mil quilômetros, tá? 40 mil quilômetros do diâmetro, que é um valor muito, muito, muito bom, tá? Segundo os especialistas disso aqui, dizem que ele teve um erro de em torno de 1%, tá? Um erro pequeno, muito pequeno, de em torno de 1%. Tá bom? Entendeu? Então, isso aqui, galera, essa obra, o trabalho de Eratóstenes, entrou pra história, né? O nome dele entrou pra história por causa desse trabalho aqui. Tá legal? Então, vamos continuar? Falta só um pouquinho. Eu preciso falar de um cara, Hiparco, antes de falar do Ptolomeu. Tá? Algumas ideias, eu falo do Ptolomeu, eu falo do trabalho de Ptolomeu. Tá bom? Vamos lá, ó. Então, ó, Hiparco de Nicea e o Cláudio de Ptolomeu. Gente, Hiparco de Nicea, ele tem, provavelmente você não ouviu falar, ou a maioria de vocês não ouviu falar, mas ele teve uma importância histórica bacana, porque ele fez medidas com muita precisão, ele fez muitas medidas com muita precisão. Tá bom? E o Cláudio de Ptolomeu, ele pegou muito dessas informações para poder trabalhar. Tá bom? Muito mesmo. Então, ó, Hiparco de Nicea, de 1900, perdão, de 190 a 125 a.C., o Cláudio de Ptolomeu já é depois de Cristo. Tá legal? Ele fez, ele fez um mapa, galera, com mais de 850 estrelas, detalhadas. Ele fez uma classificação de 1 a 6 das estrelas, tá? Mais brilhante, menos brilhante, tudo detalhado. O mapa do céu extremamente detalhado. Ele deduziu a precessão da Terra, coisa que muitos de vocês nem sabem que existia. O que é precessão, galera? Sabe um peão? Você joga um peão? Qual é aquele de brinquedo, de criança? Você joga um peão? Ele vai ficar girando assim, certo? Só que, num dado momento, ele está girando, mas ele está fazendo isso aqui, não está? Girar e fazer isso aqui, isso é que chama precessão. Você tem uma ideia? O planeta Terra tem um movimento de translação e de rotação, como você sabe, mas ele tem outro movimento. Um outro movimento que ele tem é chamado de precessão. Então, a Terra, eu vou exagerar aqui, a Terra fica girando em torno do próprio eixo, girando em torno do Sol, mas ela faz esse movimento aqui, enquanto ela está girando em torno do próprio eixo. Galera, para vocês terem uma ideia da qualidade do trabalho desse cara aqui, ele conseguiu calcular essa precessão da Terra e acontece que a precessão da Terra leva 26 mil anos para completar um ciclo. Olha que louco! 26 mil anos ela leva para fazer esse movimento completo. E esse cara, nessa época, com as observações detalhadas, claro que não só dele, observações anteriores também, ele conseguiu fazer o cálculo e chegar à precessão da Terra com bastante precisão. E ele também calculou a distância da Lua à Terra, como valendo 59 raios da Terra, que também é uma aproximação muito boa. Varia um pouco, a distância da Lua à Terra varia um pouco ao longo do ano, mas ele já chegou a 59 raios da Terra, um valor muito bom. E ele calculou a duração de um ano, um ano, com um erro de apenas seis minutos, galera. Olha isso, nessa época. É considerado o grande astrônomo de antes de Cristo. E parco de Nicea. Muito bem. Então, com tudo isso de informação, olha isso, galera, tudo isso que eu falei para vocês, com tudo isso de informação, chega a Cláudio de Ptolomeu, de 85 a 165 a.C. Essas datas aqui variam, eu já vi em uma outra fonte, de 87 a 150. Bom, enfim. Tá bom? Depois de Cristo, perdão, perdão, aqui não é antes não, galera. É depois de Cristo. Tá? Ptolomeu já é depois de Cristo. Século II d.C. Muito bem. A obra dele chama Almagesto, tá? Almagesto. Almagesto significa o maior dos livros, o grande livro, tá? Era uma obra em 13 volumes, imagina, uma obra em 13 volumes, com tudo muito, muito rico em detalhes. Tá? Tudo muito, muito, muito detalhado. Então, é um sistema geocêntrico, sistema geocêntrico, explicar o movimento, para poder explicar o movimento dos planetas, do Sol, da Lua, tudo em torno da Terra. Tá? É um sistema geocêntrico. geocêntrico. O nosso próximo passo é estudar o sistema heliocêntrico de Nicolau Coperno, tá bom? Muito bem. Então, deixa eu explicar um pouquinho para você. Galera, acontece o seguinte, eles tinham alguns problemas para explicar, ou não, vários problemas que eles tinham com a história de colocar a Terra no centro do Universo e tudo girando em volta. Um dos problemas sérios que eles tinham para explicar era chamada as laçadas nos planetas. Como assim laçadas? Bora. Imagina que eu estou aqui na Terra e eu estou analisando um planeta. Júpiter, por exemplo. Júpiter está indo, galera. Estou olhando, mês a mês, dia a dia, mês a mês, Júpiter está indo. Aí, num dado momento, Júpiter para de avançar, começa a retroceder, volta por um tempo e depois continua avançando de novo. Então, peraí, como é que você explica uma coisa dessa? Como é que o planeta vai, para, volta, depois continua? Como é que ele faz essa laçada? Bom, os caras tinham que explicar isso, cara. Os caras tinham que explicar isso. Para eu explicar para você isso, utilizando o modelo atual heliocêntrico, é relativamente simples. Eu vou fazer aqui do lado um esboço para você entender. É relativamente simples, galera. Eu tenho o Sol, ó, eu tenho o Sol e aí eu tenho a Terra girando em torno do Sol. Aqui. Aqui está a Terra em duas posições distintas girando em torno do Sol. Mais afastado da Terra nós temos, como um planeta externo, Júpiter, por exemplo, que estou usando aqui para você. Então, ó, Júpiter está girando lá em uma órbita mais externa. Galera, como a Terra está mais próxima do Sol, ela gira mais rápido, né? A Terra leva um tempo bem menor para dar uma volta em torno do Sol do que Júpiter. Então, isso faz com que, olha só, quando nós estamos aqui, Júpiter está lá. Quando eu estou avançando aqui, Júpiter foi um pouco mais. só que esse movimento da Terra sair daqui e chegar até aqui e o movimento de Júpiter pequeno nesse intervalo, em relação às estrelas que estão distantes, em relação às estrelas que estão ao fundo, que eu chamava de estrelas fixas do fundo, Júpiter parece que deu uma parada, voltou e depois continuou. Isso caiu no Enem faz pouco tempo atrás, viu? Entendeu? Entendeu a ideia? Então, é só por conta do movimento da Terra em torno do Sol, porque a Terra gira mais rapidamente em torno do Sol que Júpiter. Então, é facilmente explicado, né? A Terra está vindo aqui, Júpiter está vindo também, mas a Terra passa, depois volta. Então, isso causa essa impressão de que o planeta deixou de ir, voltou e depois continuou. Bom, mas esses caras não pensavam assim. Esses caras pensavam que a Terra era o centro do Universo, a Terra como centro do Centro do Universo. Aí, para explicar esse movimento, ele criou um sistema extremamente bem elaborado. Gente, isso aqui ficou por cerca de 1.400 anos, né? Isso aqui é uma coisa extremamente bem elaborada. Então, ele teve que deslocar, olha só, ele teve um trabalho, um tratado matemático muito, muito bom, muito grande. Ele teve que deslocar a Terra do Centro do Universo, do centro desse movimento todo, colocou ela ligeiramente deslocada, aqui é o ponto. Esse aqui é o centro dessas órbitas. Ele criou esse ponto aqui chamado de equante, eu já vou explicar para você. E aí, o planeta, olha só, o planeta giraria em um círculo, tá? O planeta giraria em um círculo e esse círculo tem o seu centro girando em torno desse ponto central aqui, entendeu? Então, olha a complexidade da coisa. aqui é um planeta que gira em um círculo, isso chama epiciclo, esse carinha aqui. Epiciclo significa círculo com o centro em outro círculo, é um epiciclo, tá bom? Então, olha, um círculo que está girando aqui em outro círculo, então, o movimento seria esse maluco aqui, olha, o planeta girando aqui, esse negócio girando aqui em torno, dá na volta. Esse ponto equante é um ponto importante porque é referência. para ele, segundo os cálculos, o centro do epiciclo vai girar tomando como referência o equante de maneira que a velocidade angular, ou seja, como ele gira, fica constante. Então, é um ponto especial criado para poder justificar, para poder explicar esse movimento complexo, essa coisa complexa toda de você colocar a Terra no centro do Universo, o negócio ficou bastante complexo. Essa é a ideia, galera. Essa linha, esse círculo que chama deferente do planeta, tá bom? Então, por exemplo, o planeta Marte, deferente do planeta Marte, aqui você tem Marte girando no epiciclo dele que está dando movimento aqui. Aí, galera, a velocidade com que ele gira, a velocidade com que o centro do epiciclo dele gira aqui no deferente do planeta, isso tudo era regulado, controlado, calculado, para que desse certinho os cálculos. Aí, dependendo da necessidade ele fazia o negócio girar mais rápido um pouco ou girar mais devagar um pouco, ele fazia isso maior um pouco ou ele fazia isso menor um pouco nos cálculos, tá? Apresentava, apresentou o seu teorema lá, apresentou toda a sua explicação para poder descrever o movimento, tá bom? Então, ó, um grande pensador, Cláudio Ptolomeu, com o seu sistema geocêntrico, extremamente importante, extremamente importante, isso aqui cai bastante, eles cobram bastante, sim, prova, vestibular, concurso público, porque foi um sistema, gente, que permaneceu, como eu já disse algumas vezes na aula de hoje, permaneceu cerca de 1.400 anos, cara, olha isso, 1.400 anos assumido como verdade, tá? Porque justificava muita coisa interessante, principalmente o fato da Terra estar associada ao centro do Universo e o homem, por ser a grande obra de Deus, está no centro do Universo, tem um fator religioso muito forte aí por trás, tá? Por trás da permanência desse modelo, por tanto tempo, ao longo da Idade Média, como você estuda em História, tá? É importante destacar que Ptolomeu, ele usou o modelo de Platão das formas perfeitas, como assim, embora? Para os caras, desde a época de Platão, tudo que havia no céu era perfeito, era a forma perfeita, ou seja, se uma coisa é esférica, é perfeitamente esférica. Se alguma coisa gira em torno do outro, gira em círculos, em circunferências perfeitas, entendeu? E aí era uma junção que o Ptolomeu fez, foi pegar formas perfeitas e fez uma junção dessas formas perfeitas para descrever o movimento dos planetas, do Sol, da Lua, de tudo em torno da Terra. Entendeu, meu querido, minha querida? Então é isso, galera. Então aqui, eu acabei agora, os astrônomos da Grécia Antiga, e eu vou falar para você, então, das ideias de Nicolau Coperni, de Galileu e de Kepler na continuidade desse nosso escritório, tá bom? Vamos lá, ó. Então, galera, ó, mas antes de eu falar para você de Copérnico, Galileu, Tico Brahe e Johannes Kepler, deixa eu fazer um comentário aqui sobre as tabelas afonsinas. Galera, em 1252, o rei de Castela, atual Espanha, Afonso X, o sábio, ele contratou, galera, 50 astrônomos os melhores que ele tinha na região para revisar as tabelas de Ptolomeu. Essas informações, elas ficaram conhecidas, essas tabelas ficaram conhecidas como tabelas afonsinas, tá? E essas tabelas, ó, 1252, hein? Elas ficaram por muito tempo e foram usadas, depois desse período, foram muito usadas, muito usadas, foram muito usadas por Copérnico, foram muito usadas por Galileu, foram muito usadas por Tico Brahe, foram muito usadas por Johannes Kepler, tá bom? Então, esse aqui é um marco importante nesse momento da Idade Média, 1252, tá bom? Legal, galera, então chegamos, enfim, ao Nicolau Copérnico, 1473 a 1543, ok? Bom, finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna, né? Nesse intervalo aí. Galera, então, o que que Copérnico fez de extremamente importante para as ciências, fez extremamente importante para a astronomia? Ele propôs, galera, ele apresentou o sistema heliocêntrico, galera, e esse trabalho dele, apresentação do sistema heliocêntrico, é considerada uma das hipóteses científicas mais importantes de todos os tempos, galera, foi um marco, muito importante, muito importante mesmo, tá? O sistema heliocêntrico, hélio, significa sol, como já falei pra você, e cêntrico, no centro, ou seja, ele propôs um modelo astronômico em que o sol ocupava o centro do universo, tá? Não exatamente o centro, como já vou falar pra você, mas, na região central do universo, o centro das esferas celestes, tá? Então, esse modelo, ele foi publicado, galera, no ano de sua morte, por uma série de questões, né, que ele sabia, ele era religioso, cônigo, tá? Ele era um religioso, por uma série de problemas com a igreja da época, ele segurou isso, ele foi religioso, então ele não se casou, não tem filhos e tal, e ele tinha uns familiares próximos a ele, alguns sobrinhos que viviam próximos a ele, e ele deixou tudo preparado, no ano da morte dele, ele publicou, tá? Foi isso aqui. Muito bem, então, o que acontece, galera? Mas, as ideias de Copérnico são interessantes, que você tem que pensar o seguinte, Copérnico, ele ainda se manteve preso às ideias da perfeição, das formas e do movimento. Como assim? Você lembra que eu disse a vocês que lá, Platão, na Grécia Antiga, ele propôs as ideias de perfeição das coisas do universo? Como é a obra da criação, então, tudo que há no espaço, tudo que há no universo, que se movimenta, se movimenta em formas perfeitas, a forma perfeita é o círculo, na concepção deles, e tinha formas, os formatos deles eram perfeitos, que eram as esferas, então, tudo era esfera, e tudo se movia em círculos, tá? Então, Copérnico tirou a Terra do centro do universo, colocou o Sol no centro do universo, mas ele manteve a ideia das formas serem perfeitas, tá? Então, ele colocou no centro das esferas celestes, gente, colocou o Sol no centro das esferas celestes, não era exatamente no centro do universo, mas no centro dessas esferas que tinha aqui. Gente, tem gente que acha que quando Copérnico fez isso, ele simplificou muito matematicamente a questão não é bem assim, não é bem assim. Ele simplificou algumas coisas, claro, ele conseguiu explicar com muito mais facilidade a questão das laçadas, a laçada dos planetas na observação, né? Aquele lance do planeta voltar, ele explicava isso com muito mais facilidade, claro. Mas, por manter, por manter essa questão das formas, dos objetos e do movimento, as formas perfeitas do movimento, isso aqui tem uma complexidade matemática extremamente alta, galera. Uma complexidade matemática extremamente alta, tá bom? Ele teve que inserir, ele teve que inserir epiciclos do movimento de alguns planetas e tal, entendeu? Então, assim, é um negócio extremamente complexo, tá? Eu vou ler pra você aqui um resuminho, ó, das teorias de Copérnico, que pode ser resumida da seguinte forma, vou ler aqui pra você, ó. Os movimentos dos astros são uniformes, eternos, circulares, ou em composição de vários círculos, que é o epiciclo, galera, lá de Ptolomeu, tá? Ele manteve aqui. O centro do universo é perto do Sol e próximo do Sol também, você tem os planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, Marte, Júpiter, Saturno. E aí, ao fundo, as estrelas fixas. Essa é a ideia dele, tá? O que mais? A Terra tem três movimentos, movimento de rotação diária, movimento da volta anual, né? E a inclinação do seu eixo. E o movimento retrógrado dos planetas é explicado pelo movimento da Terra, como eu disse a você. E, importante, a distância da Terra ao Sol é pequena, se comparado à distância das estrelas. Tá bom? Então, é assim, galera. Mas qual é a grande contribuição de Copérnico? Tirar a Terra do centro do universo, mesmo que ele colocou o Sol, mesmo com tantos problemas, para explicar o movimento desses corpos. Mas já foi um grande passo, né? Como eu disse a você há pouco, isso é considerado como uma das mais importantes hipóteses, considerado das mais importantes hipóteses científicas de todos os tempos. Tá bom? Meus queridos, é o seguinte, então. Analisada a situação de Copérnico aqui, eu preciso discutir com você Tico Brahe, Galileu e Kepler. Tá bom? Então, vamos lá. Muito bem, galera. Então, estamos chegando ao finalzinho dessa nossa aula. Tá? Vou falar para você agora na continuidade das personalidades que deram grandes contribuições para a astronomia, a Tico Brahe, ou Tico Brahe, como dizem alguns, tá bom? Tico Brahe, de 1546 a 1601. Gente, esse cara aqui foi muito especial, realmente, foi um marco, porque ele foi o último grande astrônomo da era pré-telescópica. Esse cara aqui fazia medidas com extrema precisão, gente, impressionante. Ele, para vocês terem uma ideia, ele melhorou em até 10 vezes as imprecisões que haviam na época de Ptolomeu. Das medidas de Ptolomeu, depois das medidas das tabelas afonsinas, que ele encontrou vários erros nela, tamanhos os detalhes que ele conseguia fazer, ele conseguiu reduzir os erros em até 10 vezes nas medidas. Tudo isso sem telescópio até esse momento. Ele descobriu anomalias no movimento dos planetas e ele estudou muito, 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 muito mesmo o planeta Marte, que deu subsídio para uma figura que a gente vai estudar depois, que é Kepler, que é Johann Kepler, que trabalhou com esse cara aqui e pegou essas informações todas e conseguiu propor a lei do movimento dos planetas muito bem sucedidas, que está associada às órbitas, que a órbita não é circular, ela é elíptica, ela é chamada a primeira lei de Kepler, que só conseguiu chegar a essa conclusão com um trabalho matemático muito grande, que eu vou falar daqui a pouquinho para você, mas trabalho matemático muito grande, mas ele pegou os dados desse cara aqui, trabalhou com ele, tá bom? Bom, então o último grande astrônomo da era pré-telescópica, tá bom? Ele estudou muito Marte, Marte tem um período em torno do Sol um pouco maior que o da Terra. Marte leva aproximadamente 1,8 anos para dar uma volta em torno do Sol, né? 1,8 anos nosso, tá bom? Muito bem. Vamos aqui agora Galileu Galilei. Galera, Galileu Galilei. Ó, tem uma outra grafia de Galileu com O, que é a grafia de origem italiana, mas tanto faz. Galileu ou Galileu, tá bom? Galileu Galilei. de 1564 a 1642. Essa figura aqui foi muito, muito importante. Muito, muito importante. Por quê, galera? O que acontece? Olha aqui o que eu destaquei para você. Ele melhorou o telescópio. Com o telescópio, com essa melhor do telescópio, ele conseguiu observar, fazer observações muito melhores, ele conseguiu perceber que a Lua tinha montanhas, ele descobriu em 1610 os planetas, os satélites, perdão, planeta, não, as Luas, em torno de Júpiter, tá? Ele fez os primeiros registros detalhados das manchas solares, inclusive tem vários desenhos, você procura na net, você vai ver, manchas solares Galileu, vai ter os desenhos que ele fazia, tá? E os primeiros indícios dos anéis de Saturno foram feitos por ele. Galera, Galileu, em 1609, em 1609, ele ficou sabendo do telescópio, da luneta, luneta, como chamava, luneta, ele ficou sabendo a luneta, e aí ele mesmo fez a dele, ele ficou sabendo que tinha, o pessoal usava muito para deslocamento, navios e tal, e aí ele foi atrás e conseguiu fazer, e ele melhorou muito, as primeiras dele tinham um aumento de 3%, mas ele conseguiu um aumento, se eu não me engano, de até 30, 3%, não, 3 vezes, ele conseguiu as primeiras com aumento de 3 vezes, e as últimas ele chegava a ter um aumento de 30 vezes, se eu não me engano, tá bom? Galileu, Galilei, galera, ele é considerado o pai da ciência moderna porque ele deu contribuições muito, muito grandes, muito, muito grandes. Galileu não trabalhou só com astronomia, né? Ele trabalhava com movimento informante variado, soltar objetos no plano inclinado para usar um movimento informante variado, ele trabalhava com pêndulos, ele trabalhava com balança hidrostática, ele trabalhou com muita, muita coisa, com termômetros, tá? Ele é considerado como o pai da ciência moderna porque as ideias dele, o método científico dele, era o método científico dele, era o método empírico, ou seja, para você desenvolver a ciência, é importante que você faça as experiências para você conseguir demonstrar provar, testar essas ideias, essa teoria, tá? Então, se você vai lançar um objeto, você quer estudar o movimento de um objeto, você vai falar, ah, ele vai de um jeito, vai de outro jeito, você tem que fazer os experimentos, coisa que hoje para nós é óbvio, você fala, é, claro, se eu quero estudar o movimento de uma bala de canhão que é lançada, eu tenho que lançar a bala de canhão e analisar e fazer os testes e tal, não é? Então, acontece, galera, que as ideias de Aristóteles que eu expliquei para você lá, muito antes de Cristo, as ideias de Aristóteles elas ficaram muito fortes, elas foram muito fortes, muito assumidas durante toda a Idade Média e o método científico de Aristóteles era outro, era um método muito mais abstrato, era um método mais de ideias, né? Não, vamos imaginar, vamos pensar como isso funciona e não fazer experimentos. Galileu falou, não, você quer resolver as coisas, você quer entender as coisas, vamos fazer os experimentos para provar ou refutar essas ideias, essas teorias e coisa e tal, tá bom? Galileu, galera, como vocês sabem, tem um capítulo triste da nossa história, da história da humanidade, um capítulo triste, porque Galileu, ele por pouco não morreu na fogueira, né? Tem um outro personagem também que eu não escrevi para vocês aqui, mas eu vou citar, chamado Giordano Bruno. Giordano Bruno, galera, ele era contemporâneo de Ticobraia. Você pode ver que Galileu nasceu um pouco depois, né? Ó, Galileu nasceu um pouco depois de Ticobraia e o Giordano Bruno, ele era, Giordano Bruno era contemporâneo desse cara aqui, tá? Acontece que Ticobraia viveu, Ticobraia é um dinamarquês, tá? E enquanto que Giordano Bruno, ele era italiano. Então, Giordano Bruno também era religioso, mas ele era italiano e ele teve uma pressão da Inquisição na época muito maior que esses caras aqui que viviam mais ao norte da Europa, né? O Kepler também, o Kepler é alemão, vivia mais ao norte da Europa, enquanto que o Galileu e Giordano Bruno viviam na Itália. Aí Giordano Bruno, ele teve sobre ele uma série de acusações, galera, religiosas, uma série de acusações religiosas, dentre elas a questão de tirar a Terra do centro do universo, colocar o Sol e dizer que a Terra é um planeta a mais, não é nada especial. E aí ele questionava uma série de outras coisas religiosas que não veio ao caso discutir, mas a questão da divindade de Cristo, a questão de Maria ter tido filho ou não, ter tido relação sexual ou não, essas coisas aí são aspectos para outras discussões, não vem ao caso aqui, mas Giordano Bruno por conta de tudo isso, galera, não teve jeito, ele morreu na fogueira, Giordano Bruno, tá? Muito bem, Tico Brahe já encarava, já aceitava o sistema heliocêntrico também, tá bom? Ele assumiu as ideias de Copérnico como verdadeiras e trabalhou com isso com um sistema de tranquilidade e clareza, tá bom? É o sistema heliocêntrico, a partir desse momento aqui não tinha dúvida mais. Galileu também aceitou as ideias de Copérnico e falou, não, galera, a Terra é um planeta que gira em torno do Sol, tá? E aí fez as observações, ele mostrava, e aí ele mostrou, ele foi acusado pela Inquisição por algumas coisas graves para a Inquisição, veja só, lembra que eu disse a você que lá traz, desde Platão, se aceitava as ideias perfeitas, as ideias das formas perfeitas, os movimentos perfeitos e as formas perfeitas, então, acontece que Galileu, quando olhou para a Lua e viu que a Lua tinha sombra, isso é um indício que tinha montanha, ah, meu, deu pau, né? Como assim a Lua vai ter montanha? Se a Lua tem montanha, a Lua não é uma esfera perfeita? Opa, essa é uma acusação muito séria. Outra coisa muito séria que Galileu teve que responder para a igreja na época é essa história aqui, galera, como é que ele pode dizer que tem coisas girando em torno de um outro astro que não a Terra? Não tem nada no universo que gira em torno de outra coisa que não a Terra, pensamento da época, entendeu? Então, Galileu teve problemas muito sérios com relação a essas coisas e vocês sabem que ele foi acusado pela Inquisição, ele não morreu por pouco, ele teve os últimos anos dele preso, em prisão domiciliar, em 1633, em 1633, ele foi acusado pela Inquisição e ele teve que passar os últimos anos da vida dele em cárcere privado, tá? Essa história aqui, deixa eu falar para vocês só, depois disso, uns dados aqui, então ele foi julgado em 1333, como eu falei, em 1822, as obras de Copérnico, Kepler e Galileu, saíram do índice de livros proibidos pela igreja, tá? Em 1822. Em 1992, houve um pedido de desculpas e um reconhecimento da igreja pelo Papa João Paulo II dos erros cometidos por essas pessoas aqui. Galileu, galera, teve que negar, Galileu teve que botar atrás, ele teve que falar assim, ó, não, não é verdade, aquilo tudo que eu falei é bobagem, a Terra é realmente o centro do Universo, a Terra não gira em torno do Sol e não tem outras coisas girando em torno de Júpiter, isso não existe, isso é bobagem. Se eu não tivesse feito isso, muito provavelmente ele teria morrido como aconteceu com o Giordano Bruno, tá bom? Muito bem, galera, então agora, para fechar, eu vou falar para você, pincelar um pouco de Johannes Kepler. Eu vou só pincelar as ideias de Kepler, para que não fique aí quebrado o assunto, mas, como eu já marquei aqui para você, aula 1, é isso tudo que você está vendo agora, e aula 2, aula 3, nós falaremos em detalhes das leis de Kepler, tá bom? Então, quem foi Kepler, galera? Então, como eu disse há pouco, Kepler é um alemão, tá? Era um alemão, contemporâneo de Galileu, e trabalhou bastante com o Tico Brahe, então o que ele fez? Ele pegou, trabalhando com ele, o Tico Brahe morreu, após isso, ele pegou esse conteúdo todo e trabalhou. Tico Brahe fez muitas, muitas, muitas medições, como eu disse para você, e o Kepler, ele era um exímio matemático, espetacular matemático, ele pegou todas aquelas informações e trabalhou com elas, tá? E aí, com isso, ele propôs as três leis que regem o movimento planetário, tá? A primeira, chamada primeira lei de Kepler, ou lei das órbitas, ele explica, galera, que as órbitas do planeta em torno de uma estrela, de um planeta qualquer em torno de sua estrela, ou da Terra em torno do Sol, ela não é, não são círculos perfeitos, aquela ideia lá atrás de Platão, não, elas giram em órbitas elípticas, a primeira lei de Kepler, ou lei das órbitas, diz que as órbitas são elípticas. A lei das áreas, tá bom? Diz que, em tempos iguais, o vetor posição varre áreas iguais, em tempos iguais varre áreas iguais, a lei das órbitas é a lei das áreas, a nossa aula 2 de gravitação e a aula 3 de gravitação é a lei dos períodos, que nos diz que o período ao quadrado pelo raio ao cubo da órbita é constante, tá? Então, o período ao quadrado, ou seja, o tempo que um planeta leva para dar volta em torno do Sol elevado ao quadrado dividido pelo raio da órbita elevado ao cubo isso é uma constante, tá? Então, se eu pegar o planeta Terra, o tempo que o planeta Terra leva para dar uma volta em torno da Terra, perdão, o tempo que o planeta Terra leva para dar uma volta em torno do Sol elevado ao quadrado, pegar o raio da órbita da Terra em torno do Sol elevado ao cubo e fazer essa razão dá um valor. E esse valor, se eu pegar a mesma relação para Júpiter, Saturno, para Marte, para Mercúrio, vai dar sempre o mesmo valor, tá? Tudo bem? Essa aqui é a aula 3, a aula detalhada, isso aqui cai bastante nos vestibulares para vocês, mas galera, não dá para começar a falar disso para vocês sem fazer todo esse histórico detalhado para você entender bacaninha, bacaninha, tá? Muito bem, gente, então é o seguinte, vamos fazer um exercício de aplicação? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, esse exercício que é o Nondesk, na Universidade de Santa Catarina, diz assim, analise as proposições abaixo sobre as principais características dos modelos de sistemas astronômicos. 1. Sistema dos gregos a Terra, os planetas e o Sol e as estrelas estavam incrustados em esferas que giravam em torno da Lua. Ai, nunca me falei isso na minha vida, galera. Não, né? Girava em torno da Lua? Você tá louco? Não, não, você tá errado. 2. Ptolomeu supunha que a Terra encontrava-se no centro do Universo. Opa! Ptolomeu, século II d.C., Terra no centro do Universo. Ah! E os planetas moviam-se em círculos, cujos centros giravam em torno da Terra. É isso aí, né, galera? Os planetas giravam em círculos e o centro girava em torno da Terra, tá? A história dos epicículos que eu expliquei pra você. Então, a 2 é verdadeira. 3. Copérnico defendia a ideia de que o Sol estava em repouso no centro do sistema e que os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno dele em órbitas circulares. Copérnico manteve a ideia de Platão das órbitas circulares? Manteve. Então, tá certo também. 1 tá errada, 2 tá certo, 3 tá certo, tá bom? O que me dá isso com a resposta? Resposta, parará, parará, letra C, né? Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas, são verdadeiras, tá bom? Bota aqui pra luz, ó, tá bom? Então, falso, verdadeiro e verdadeiro, tá bom? Falso, verdadeiro e verdadeiro, resposta, letra C. Muito bem, meus queridos, então, ó, por favor, meu, não esquece de dar um joinha nos vídeos, compartilhe os meus vídeos, favorite os meus vídeos, dá um retorno bacana pra mim, dá força que você puder dar pro projeto do Aro, tá? Eu tô gravando isso aqui com bastante detalhes. Só pra vocês terem uma ideia, eu não consegui gravar essa aula toda num dia só, gente, vocês não terem ideia. Eu gravei em dois dias, uma quinta-feira e depois na outra semana, outra quinta-feira, pra eu conseguir ajustar isso aqui. Por quê? Porque dá muito tempo, dá muito trabalho, tem que esperar o horário e tudo, esse vídeo ficou bem detalhado, eu quis fazer ele bem detalhado pra você, tá bom? Então, galera, no meu site, fisicapravestibulares.com.br, que eu estou reformulando, eu coloco lá as listas de exercícios, tô fazendo um trabalho bastante bacana, bastante completo pra você, tá? O meu projeto é levar o ensino de alto nível, alta qualidade pra todo mundo e totalmente grátis. Eu faço todas as aulas, eu gravo tudo do Enem, coloco tudo de graça pra vocês, todas as edições do Enem, tudo gravado, tudo detalhadinho pra você, tá? E aí, ó, eu coloco vídeo de menu, lá no vídeo de menu eu resolvo exercícios pra vocês, então tá os links aqui, deixa na descrição do vídeo, a gente usa uns cards agora, esse izinho que aparece, geralmente aparece ali em cima, se você clicar, ele aparece umas opções, eu coloco essas coisas pra que você possa conhecer melhor o meu trabalho, se você não conhece ainda, tá bom? Então é isso, galera, muito obrigado, muito obrigado, tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!